No Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de falar agora com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Bom dia, Folena. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem com você? Eu vou bem. Muito obrigado pelo convite. A satisfação está contigo e os seus ouvintes também. Alegria é nossa. Folena, vamos começar a falar sobre os desafios do governo Lula na área da justiça, os impactos da decisão do Supremo no Congresso Nacional, principalmente tirando poderes do Arthur Lira. Mas eu quero começar, conversando com você, Folena, não sei se você pode fazer essa avaliação para a gente, para os nossos ouvintes, a indicação do Silvio Almeida para o Ministério dos Direitos Humanos. Como é que você avalia esse nome, a chegada de Silvio Almeida, para essa pasta especificamente, antes da gente falar dos outros aspectos da justiça? Olha, eu recebi o nome do professor Silvio Almeida com muita alegria, por tudo que ele representa. É um jovem professor, talentoso. Eu acho que tem muito a contribuir. E na parte dos direitos humanos, ele vai ter um desafio muito grande. Não só ele, mas também como o Ministério da Igualdade Racial, que é uma das chagas, uma das graves chagas deixadas pelo governo do, está saindo, esse governo do Bolsonaro, foi exatamente o ódio. O ódio que Bolsonaro e seus apoiadores e o fascismo introduziu no Brasil. Quer dizer, um ódio decorrente exatamente do que o professor Silvio Almeida tem colocado aí, ao longo da sua trajetória, passando pelo racismo estrutural no Brasil. Esse racismo que se aprofunda mais ainda com duas ditaduras perversas que tivemos no Brasil, ditaduras de 1937 a 1945 e depois de 1964 a 1985, e que jamais fizemos uma justiça de transição efetiva no Brasil. Uma justiça de transição que não é para punir, mais do que nunca, uma justiça de transição que deveria exatamente educar a população brasileira, toda a sociedade como um todo, para que os males do passado, o massacre dos povos indígenas, as mazelas da escravidão e tudo que as ditaduras proporcionaram para o Brasil nunca mais se repetisse, como a cultura, como o preconceito na abordagem por parte do Estado na discriminação da população brasileira como um todo. Então, o professor Silvio Almeida terá um grande desafio ao meu juízo e eu tenho certeza que ele conseguirá com a sua equipe começar a trabalhar no Brasil a defesa dos direitos humanos a partir desse olhar, do olhar da necessidade efetiva, efetiva mesmo, de combatermos o racismo e toda a forma de preconceito e tentarmos, e teremos que fazer isso, eliminar o ódio lançado por Jair Bolsonaro com a sua arminha direcionada para a população. Isso foi uma tragédia para todos nós, é um custo que o Brasil vai pagar por um bom tempo, mas nós estamos diante de um governo, como disse o presidente Lula, um governo de unidade nacional, um governo de reconstrução do Brasil. Então, o professor Silvio Almeida, sua equipe e toda a equipe ministerial que está sendo construída pelo presidente Lula com muita habilidade, num governo de uma frente ampla, poderá efetivamente trazer novos áreas para o país e enfrentarmos, eu por fim destacar com relação ao professor Silvio Almeida nos direitos humanos, é enfrentarmos que nunca mais a gente possa daqui para frente ter polícias, as polícias brasileiras como um todo, atuando da forma como tem atuado, entrando nas favelas, como vimos nos últimos anos, nesse governo e governos anteriores também, mas principalmente nesse governo, como aconteceu no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, na comunidade do Alemão, e poderia citar no Rio de Janeiro, particularmente, uma infinidade de casos infelizes que temos na nossa história, como também em São Paulo, como também poderia lembrar o Dourado do Carajás, no campo e muitas outras mazelas que têm acontecido. Então, é um desafio que nós temos que superar e está aí um grande ministro dos direitos humanos para o Brasil. E a gente torce também que a pasta dos direitos humanos não seja instrumentalizada para fazer fundamentalismo religioso, como aconteceu com o Damares Alves, e que o Silvio Almeida realmente possa trazer essa situação de legalidade, digamos assim, com relação a essa pasta tão importante. Não, Folena? Sem dúvida. Eu acho que não dá nem para imaginar um fundamentalismo religioso diante de um governo republicano, de uma sociedade laica como a brasileira. Acima de tudo, temos que fazer, cumprir a Constituição brasileira, prevalecer o Estado Democrático de Direito, prevalecer os direitos humanos como fundamento, princípio fundamental da Constituição brasileira, combater com toda a forma de discriminação, todo o ódio, como eu falei. Então, quer dizer, esses são desafios que se apresentam para o novo governo, para o novo ministério, e temos que intensificar isso. Mas também queria destacar que também é importante nós retomarmos algumas medidas de governos democráticos anteriores a esse último de Bolsonaro, que não foi um governo democrático, nada democrático, as discussões exatamente com relação à última ditadura militar. É importante nós resgatarmos isso, porque o que o Bolsonaro fez foi reacender os males da última ditadura, falar de tortura, defender torturadores, apagar, tentar, ou melhor, não sei se vão saber agora, quando houve o governo assumir, se de fato eles apagaram com a memória da última ditadura. Quer dizer, essa memória da última ditadura é importante, nós temos isso vivo para que nunca mais se repita no Brasil uma ditadura, uma ditadura sanguinária, uma ditadura cruel, e toda forma de violação, não só aos direitos humanos, mas qualquer forma de tentativa, de se atacar o Estado Democrático de Direito. Isso é inconcebível. Então, são grandes desafios que se apresentam exatamente na área dos direitos humanos, na área da justiça, da igualdade racial, na defesa das mulheres, a luta contra o patriarcado, que nós temos que intensificar mais do que nunca no Brasil, porque nós tivemos um governo, infelizmente, um governo do patriarcado, e o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff, foi um golpe, de certa forma, também promovido pelo patriarcado, isso tem que ficar claro, foi um golpe contra as mulheres. Então, são grandes desafios. O presidente Lula está conduzindo exatamente um ministério, como eu já falei, um ministério que possa, efetivamente, trazer o Brasil para as suas características populares, democráticas e progressistas. Então, é isso que nós esperamos, é isso que nós sonhamos e desejamos para o Brasil, e temos certeza que o presidente Lula e toda a sua equipe irá reconstruir esse Brasil a partir daí. A gente está conversando com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em Ciência Política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Vamos falar agora, então, dos desafios para o Flávio Dino, à frente da pasta da Justiça. Já diversos analistas apontam que um dos desafios do Flávio Dino vai ser a desbolsonarização da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, trazer de novo esses órgãos para órgãos de Estado e não a serviço de governos. Como é que você avalia esse desafio e se você também concorda com isso, Jorge? Eu só concordo, era exatamente o que eu estava falando com relação à questão dos direitos humanos, que passa também pelo Ministério da Justiça. Nós temos tanto a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias como um todo no Brasil, polícias ainda tomadas por uma visão da última ditadura, uma visão nada republicana, uma visão que não tem como princípio básico a proteção da população, mas exclusivamente reprimir a população. O papel da polícia é, como um todo, é da segurança, é da proteção à população, não é olhar a população como inimiga, da mesma forma que as forças militares, de certa forma, têm sido empregadas ao longo da história do Brasil. Então, o grande desafio, ao meu juízo, do professor, do ex-governador e agora senador e ministro Flávio Dino, será exatamente nós termos uma polícia republicana. Agora, como pensar uma polícia republicana num país ainda em que tem uma classe dominante que não tem uma visão republicana? Então, ao meu juízo, esse desejo de nós termos um Estado que possa ser plural, um Estado que possa ser em que tenha a publicidade, em que tenha a igualdade como princípios fundamentais que são base de uma república, esse desafio se coloca, ele é muito grande, o grande desafio do governo do presidente Lula, do ministro Flávio Dino, diante de uma classe dominante que não é nada republicana. então, vamos ter que ter essa observação, teremos que ter que ter uma ação, a meu juízo, muito efetiva sobre as polícias para que não ocorram os erros políticos do passado, do passado, em que a estrutura da polícia, do poder judiciário, do sistema de justiça como um todo, foi empregada exatamente contra os que defendiam o princípio republicano. Então, é um desafio que se coloca e eu tenho certeza que o ministro Flávio Dino poderá ter um grande alcance nesse sentido. Mas aí eu quero fazer uma avaliação também contigo, Jorge, porque mesmo o Flávio Dino, quando ele indicou para a diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal o policial Camarta, depois foi descoberto que ele tinha uma atividade política, defendeu a prisão do presidente Lula, inclusive, você trazer de novo esses servidores com poder de polícia para a sua função sem a politização dos seus atos, também um grande desafio, como a gente pode perceber, inclusive nessa nomeação do próprio Flávio Dino. Desafio, eu estava colocando, esse é o grande desafio, mas nesse desafio passa também, aí eu acredito que nesse período de transição deve ter pensado nisso e não pensaram, eu acho que se tem que aprofundar, é que exatamente para a escolha, não só de cargos na polícia, mas de escolha de cargos no governo como um todo, a necessidade de se ter um efetivo serviço de informação, quer dizer, não dá para simplesmente nomear as pessoas sem ter uma informação efetiva sobre as pessoas. O ministro Flávio Dino, eu ouvi sua entrevista logo após, no momento em que ele veio revogar a nomeação dessa pessoa que foi indicada para a Polícia Rodoviária Federal, nada depende da pessoa mudar de opinião, mas só que no Brasil recente nós tivemos uma situação de pessoas que causaram muito mal o país, pessoas que trabalharam para que o fascismo estivesse presente e nesse particular eu me refiro exatamente a Operação Lava Jato e todos que o apoiaram, porque a Lava Jato ela destruiu o Brasil não só sob o aspecto jurídico e político mas também econômico. Tivemos, por exemplo, o maior exemplo disso é o presidente Lula, ficou preso mais de 580 dias sem ter praticado absolutamente nada, foi excluído do processo eleitoral de 2018 diante de uma conspiração da qual a Lava Jato foi um dos principais instrumentos para isso. então nós temos que ter exatamente a consciência e a tranquilidade para saber como daqui para frente evitarmos os erros do passado. Não dá para termos uma estrutura de governo e de Estado tomado por pessoas que não têm nenhum compromisso com o país. se hoje nós estamos com um país com uma profunda crise econômica e social com a miséria muito disso se deu em decorrência exatamente da operação Lava Jato e dos diversos erros do sistema de justiça brasileiro como um todo. Então o ministro Flávio Dino tem um grande desafio que não é não só apenas ter um controle efetivo e eficaz da polícia sobre o aspecto republicano mas também pensar como reconstruir ou melhor como recolocar melhor todo o aparato de justiça do Estado brasileiro. Então vai ter que ter um diálogo permanente com o Poder Judiciário com o Ministério Público e com demais entidades diretamente ligadas ao sistema de justiça para que nós possamos ter uma justiça que não seja uma justiça parcial como temos visto no Brasil ao longo dos anos uma justiça que apenas serve para reprimir e criminalizar os pobres e perseguir os inimigos políticos. Então não é isso que nós desejamos e queremos efetivamente que seja cumprida a Constituição nesse capítulo referente exatamente ao Estado Democrático de Direito. O vice-presidente Geraldo Alckmin na apresentação do relatório final do governo de transição afirmou que a política armamentista do Jair Bolsonaro pode ter relação com o aumento do feminicídio. O Alckmin disse que a distribuição absurda de armas na mão de pessoas levou infelizmente a um recorde de morte de mulheres. Tivemos em seis meses 700 mortes feminicídio por arma de fogo. Queria que você falasse também, Folena, sobre esse projeto, esse desafio de fazer esse revogaço do decreto de armas do Bolsonaro. Isso é imediato. O aumento de armas é um atentado à Constituição brasileira. O que o Bolsonaro promoveu foi exatamente toda a sua ação sobre o aspecto político, toda a sua condução sempre foi em desrespeito à democracia. Isso é um atentado direto à Constituição brasileira e, em particular, até diria, esse é o artigo primeiro da Constituição que consagra o Estado Democrático e Direito. Toda a estrutura política construída nessa Constituição a partir do momento em que nós mudamos de regime. Saímos do regime ditatorial em 1985 para consolidar em 1988 a nova ordem democrática e constitucional, o que Jair Bolsonaro atentou a todo tempo. E essa afirmação do vice-presidente Geraldo Alckmin que o aumento de armas também é uma forma de se atentar, aumentar o feminicídio, é aquilo que eu estava falando na primeira parte da nossa entrevista. Esse golpe, o golpe de 2016, em grande parte, também se deu contra as mulheres. A violência do patriarcado é muito dura, é muito dura no Brasil, em particular, contra as mulheres, de uma forma em geral, não só a violência física, a violência moral, patrimonial, e não permitir que as mulheres possam conviver e ter um espaço de igualdade e até de protagonismo na sociedade, na sociedade brasileira como um todo. Então, matar mulheres, ter armas para matar mulheres exatamente faz parte desse projeto do patriarcado. Então, foi muito bem observado isso. Eu não ouvi o vice-presidente da República fazer esse comentário que você afirmou agora e, como você falou, feito por ele, eu achei muito importante exatamente para nós darmos força e luzes para a importância do Ministério das Mulheres. Temos que ter, sim, o Ministério das Mulheres para combater toda a forma de opressão praticada pelo patriarcado contra as mulheres. Então, diminuir armas é, não tenho a menor dúvida, temos que, imediatamente, evitar essa circulação indevida de armas. Perfeito. Bom dia, Folena, aqui quem fala é a Larissa, é um prazer falar contigo. Bom, vamos falar aí da PEC da Transição. O ministro Gilmar Mendes determinou que é permitido abrir créditos extraordinários para garantir o pagamento dos R$ 600 por beneficiário do Bolsa Família para o ano que vem. Folena, como você avalia essa decisão do STF e o papel do Congresso após essa determinação? Isso põe o Congresso, digamos assim, descanteio? Não, Larissa, não é que põe o Congresso descanteio. Essa medida, vamos eliminar do ministro Gilmar Mendes, se não me engano, foi no final de semana agora, no último final de semana, ela foi muito providencial diante do orçamento secreto de recurso, diante do que o presidente Lula e o governo estarão recebendo do governo de Jair Bolsonaro, um governo que não praticamente vai deixar o Estado brasileiro destruído, sem nenhum dinheiro. Então, diante do rigor implantado, diante do rigor fiscal, economia e tudo implantado aqui, tem os neoliberais, tem os que defendem que o dinheiro público deve ser utilizado basicamente para o controle do mercado financeiro e não para a população que é a maior contribuinte, que mais contribui para o desenvolvimento do Brasil, mas que não acaba recebendo. Esse rigor fiscal é um atentado à população como um todo, porque tira o dinheiro da população e entrega para aquele pagamento de juros da dívida pública e isso nós não temos uma grande discussão. Então, a decisão do ministro Gilmar Mendes é fazer prevalecer o princípio da dignidade humana acima de tudo, é fazer prevalecer como está no próprio artigo 170 da Constituição Federal, a existência digna do homem, da população como um todo. Então, como fazer isso? É uma forma de se dar ao novo governo que está entrando a possibilidade de poder reorganizar diante do rigor fiscal implantado pelos neoliberais, do novo governo poder dar um encaminhamento para o Brasil daqui para frente, sem ficar preso às amargas efetivas de acordos políticos promovidos pelo Congresso. Aí, em particular, estou me referindo ao Centrão. O que nós acabamos de ouvir e assistir nessa última semana de exigências apresentadas pelo Centrão para aprovar a chamada proposta de emenda constitucional da transição para dar um pouco de capacidade governamental para se governar o Brasil daqui para frente com um pouco de dinheiro para a área social é uma coisa inacreditável. Então, é importante ter o parlamento forte? É importante. É importante também que o governo tenha capacidade e não fique refém desse parlamento. Então, a decisão do ministro Gilmar Mendes eu recebi, Larissa, e senhores telespectadores e ouvintes, eu recebi como uma forma de tentar se restabelecer o equilíbrio de forças política e social no Brasil que é exatamente esse papel do equilíbrio entre os poderes. Então, por meio de uma decisão judicial tentou se estabelecer o restabelecimento do futuro governo diante do parlamento e ter membro do próprio poder judiciário se restabelecer esse equilíbrio que deixou de existir com Jair Bolsonaro. A gente está conversando com Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em ciência política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Folena, para a gente terminar, queria uma avaliação tua, já está chegando a hora da posse, o presidente Lula efetivamente vai tomar posse, subir a rampa do Planalto, e eu quero uma avaliação tua, Folena, sobre já as falas do Flávio Dino com respeito à responsabilização dos financiadores, dos organizadores desses atos terroristas, golpistas que estão espalhados pelo Brasil a partir do dia 1º de janeiro, a importância da identificação, do julgamento e da punição dessas pessoas. Olha, é fazer cumprir a lei. Está muito claro que o Código Penal Brasileiro tem sido violentado sistematicamente por parte desses apoiadores de Bolsonaro. Atentar contra o Estado Democrático de Direito na atual ordem jurídica do Brasil é crime. É crime. Então, quem organizou, quem patrocinou e quem está diretamente atentando contra o Estado Democrático de Direito deverá responder. Então, foi como falou o ministro Flávio Dino. O papel do Estado brasileiro é exatamente mandar identificar essas pessoas, abrir o inquérito policial e, em seguida, mandar encaminhar para o Ministério Público tomar as medidas devidas. Não dá para permitir mais anistia para quem pratica crimes. E me refiro aqui, não só esses que estão atentando contra o Estado Democrático de Direito, atentando contra as instituições, jogando as forças, tentando jogar as forças armadas contra civis e contra instituições do Estado brasileiro. Isso tudo é crime. Mas também quero me referir àqueles que praticaram crimes mais recentemente também, como os que tiveram à frente da Operação Lava Jato, os que tiveram patrocinando tentativas de desestabilização do Brasil como um todo nos últimos anos, eu tenho esperança e, assim, acredito que venham futuramente a responder. Que sejam asseguradas essas pessoas o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E, ao final, tem um julgamento, mas que não dá para permitir mais uma anistia para quem pratica crimes dessa natureza, a exemplo que ocorreu na última ditadura, é inconcebível, porque foi isso que gerou Jair Bolsonaro e é isso que abriu as portas do fascismo para o Brasil. Eu espero que nunca mais em nosso país nossas instituições como um todo permitam que violações ao Estado democrático de direito fiquem impunes, porque não dá para abrir espaço para o fascismo. O fascismo é o maior mal que nós temos juntamente com essas políticas neoliberais que destroem. O que destrói a democracia foram exatamente essas medidas neoliberais que acabam levando à falta de esperança para a população, levam o desemprego, levam a miséria, levam a destruição do Estado de bem-estar social como um todo. Então, isso não dá para tolerar e não dá para conviver com isso. Espero que o Brasil volte a arrumar, ter um rumo melhor pelo caminho da democracia, da justiça social e do desenvolvimento e protegemos acima de tudo também a soberania do nosso Brasil. Quero agradecer a participação de Jorge Rubem Folena de Oliveira, advogado, doutor em Ciência Política, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros pela participação aqui no Jornal Brasil Atual. Esteve com a gente ao longo de 2022, sempre trazendo as suas avaliações sempre pertinentes da situação política do Brasil e também jurídica, dos atos jurídicos do Brasil. E a gente espera contar com você para 2023 mais uma vez, Jorge, agora para falar de avanços, de retomada, de reconstrução. Muito obrigado pela tua participação. Olha, eu que agradeço a vocês todos, dar o carinho de vocês e aproveito a oportunidade também agora nesse momento para desejar a todos boas festas para vocês do Jornal Brasil Atual, da TVT, e para todos que estão nos assistindo aqui. Nós temos efetivamente, como você falou, um Brasil melhor, um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, um Brasil para todos. Muito obrigado e um bom ano para todos. Que assim seja. Conversamos com Jorge Rubem Folena de Oliveira aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.